Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês, mano, um jogo muito doido, velho Os caras conseguiram juntar um jogo de terror com um jogo de carro ao mesmo tempo É isso mesmo que vocês estão escutando Galera, esse jogo fez muita suspense aí nos mudos dos games Ainda não tem data prevista pro lançamento aqui no Brasil Mas ele já tá funcionando em outros estados, em outros países, desculpa Mano, o jogo é de gênero de jogos de terror Que pegou tipo uns carros, né, velho Porque jogo de terror geralmente quase não tem carro, né Onde você pode dirigir, né, mano Onde você pode correr e fazer suas fugas desesperadamente, né, mano E é exatamente isso que esse jogo tá mostrando, mano O nome desse jogo é Driving Survival, mano Esse jogo, ele é um jogo que você tem o seu carro, né Você faz modificações nele, pelo que eu tava dando uma olhada E você constrói ele pra fugir dessa cidade Onde tem vários monstros, mano Que andam de carro também, né Tipo, vocês tão percebendo aí que tem diversas câmeras Tem a terceira pessoa, tem a primeira pessoa Velho, o jogo é muito impactante A trilha sonora dele ficou muito bacana Eu tô mostrando pra vocês um pedacinho aqui, mano Mas me deu um medo, mano Você tem que ver, velho, o pau quebrando nisso aqui Ali, ó, quem tá atrás de você Parece que são quatro monstros Eu não sei se é monstro É tipo um Jason, né, mano Uma parada versus um negócio meio carniceiro, né, mano Uma parada muito escrota Galera, se você quer ver esse vídeo Se você quer ver esse jogo aqui no canal Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like Mano, olha pra você ver, velho Os caras vêm pra matar mesmo Você não tá entendendo E você tem que fugir, tá ligado? Aí parece que você vai passando, né E em cada cidade você vai pegando peças, né, mano De outro carro Uma parada, assim, muito mística, velho Tipo, o jogo parece ser muito interessante Apesar também de dar muito medo Quem me conhece aí sabe que eu sou cagão pra jogo de terror Mas esse jogo aqui, mano Por ficar mais especificado, né, em termos de carro Eu vou jogar assim, mano Olha só, essa hora que bate, tá ligado? Olha lá O cara sai do carro, mano Isso me deu um susto do caramba, velho A primeira vez que eu vi, tá ligado? Tem a terceira pessoa Pelo que eu percebi, é jogatina, mano Parece ser bem legal Olha só pra você ver O cara fazendo drift, né, mano Tá fazendo drift Olha lá, no retrovisor ali em cima O cara já tá correndo atrás de você E o driftzinho é bacana O carro ainda não é Não tá um dos mais potentes Né, mas Ô, velho Eu curti muito isso aqui, velho Muito mesmo Ó, vou ler algumas coisas pra vocês, ó No jogo, você está fugindo de criaturas não humanas Que querem matar você de todas as formas E elas vão atacar o seu carro Tentar fazer você bater assim por diante Num jogo que promete trazer inovação por um gênero Que costuma explorar quase sempre as mesmas ideias Mano, é praticamente um jogo de terror Né, que envolve carro Qual que é o nicho do nosso canal? Carro, mano E, nossa, jogar um jogo de terror Fugindo desses moleques Desses monstros Essas criaturas não humanas Aí, né, mano Vai ser muito doideira Ó, eu queria saber o que vocês acharam desse jogo Né, do que vocês estão achando Pelo que eu percebi O gráfico é bacana Né, a dirigibilidade aí Só pelo jeito do cara tá dirigindo Parece ser bacana Tomara que tenha suporte Pro G27, né, mano Se tiver suporte pro G27 Vai ser muito bacana E eu tô doido querendo jogar esse Driver Driving Survival Né, o Driving Survival É um nome muito bacana Né O jogo, é Tá prometendo ser algumas coisas bem bacanas O gráfico é bem interessante Né, vocês estão vendo aí É, que o gráfico é bacaninha Eu não sei se vocês estão vendo na mesma qualidade que eu Eu vou ver se eu consigo deixar o vídeo aqui em 1080 Pra vocês pegarem os detalhes Mas, mano Muito top Quero que vocês me falem o que vocês acharam do jogo Né, só de ver essa gameplay Não sei É, se vocês Se vocês gostarem Deixem seu like, mano Se inscreva no canal Né, compartilhem esse vídeo Pra que chegue o máximo de pessoas Pra gente poder jogar esse jogo Bem bacana Demorou? Um forte abraço pra quem fica E falou!